Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Bem-vindos a mais um vídeo de MyCarrie. E é o seguinte, eu gosto de avisar vocês, estamos na Twitch. Então, o primeiro link aí do comentário fica saído pra você acompanhar todas as nossas lives jogando, porque, como eu gosto de avisar, não virão todos os jogos aqui da carreira para o YouTube. Então, às vezes, você vai ficar aqui, entrar em um vídeo, vai ver que a gente tá avançado na carreira, vai ver, ué, mas perdi alguma coisa? Não, porque a gente tá jogando em live, então, como a gente tem que montar uma dinastia, a gente vai dar uma aceleradinha. Então, só pesquisar lá, Jota Jogadas TV, ou entrar aqui através do link no comentário fixado, certo? Hoje, hoje, você sabe que eu já joguei esse jogo aqui no começo da carreira, um jogo da nossa história, e hoje nós temos um jogo de High School, cara. Temos esse jogo aqui de High School. Agora, o Patrick vai jogar do nosso lado, então nós temos aqui que jogar esse jogo final aqui no High School. Nós somos os Panteras, e eles são Birkers. E, pelo que parece, nós temos ali, primeiro, uma estrela, só ganhar um jogo, duas estrelas, ganhar o jogo e dar quatro assistências, e três estrelas para você ganhar ali 1250 BC, mais as duas camisas, nós temos que dar sete assistências nesse jogo. Então, assim, claro que nós somos um armador, então isso não pode ser um problema pra gente, mas jogo de High School, cara, complicado, hein? Mas vamos embora, vamos pro jogo. Eu não acredito que quantos North Beverly hats eu já sawi hoje. Man. A front-runner High School team é louco. Eu acho que acontece quando você ganha a estreita e você é o maior exclusivo private school no norte de Chicago, mano. Cinco assistentes colegas. Full-time? Mm-hmm. Isso significa que eles têm escutado você por meses. Eu acho que eu tenho que ir lá e fazer o meu negócio, você sabe o que eu tenho? Stop playing, MP. O que é? Você quer que venha, bro? Claro que eu quero venha. O que você está falando? Vamos lá, pass the rock! All right, you're on a whole nother level than everybody else. I get that. But we can shoot. All right, especially if we're wide open and they're throwing doubles at you with their all-star recruits, man. Yo, Patrick, ever since you got to Plainview, you've been telling me to take over, prove to the scouts that I'm an NBA player. Yeah. And now we on the biggest stage and you sitting here to tell me to play timid? You scared? You nervous? What's up, man? I'm scared, man. It's North Beverly. I can't lose to those guys. Hold on. Why? Because you play with half of them on your club league team? It's not the players, man. Players are in the same condition we in on scholarship. I'm talking about the fans. I can't stand the fans, man. They've been getting everything handed down to them. Their entire lives, man. And they swear it's because they're better than you. Yeah, no, that's real. Meanwhile, somebody from Plainview can work twice as hard as them. And they'll never, ever get the same opportunity. I hear you. That's exactly what I'm saying. But, yo, you want to hear something even crazier? One of the biggest donors at North Beverly is the guy who shut down the garment factory. And my grandfather, he worked there for 37 years, bro. 37 years, Patrick. Man, if you force up shots, we're going to lose, man. The stock's going to drop. What's left for me to manage? Go with this managing thing, man. How about you just worry about knocking down your shots tomorrow and then we'll talk about it, all right? That's not a problem. All right, then. Plainview. All right, man. Let's get out of here, bro. So, let's go down to the... Então, vamos lá, rapaziada. United Center, em Illinois, né? Onde fica aí o ginásio do Chicago Bulls. Olha a camisa do Michael Jordan pendurada, cara. Scott Pippen também. Vamos lá. Final do High School de Illinois. É isso, né? Das escolas de Illinois. Que é onde estão aqui os Panteras contra os Bearcats. Agora é o Patrick Wells, né? Que é o nosso gerente, né? Lembrou que esse jogo aqui é um jogo tipo de flashback do nosso passado? Então, a gente tem que revisitar essa nossa história. E o Patrick Wells tá jogando o nosso time dessa vez. Vocês viram lá na cena de introdução. Então, vambora. Vamos lá. Começo de jogo. Claro que a gente vai focar aqui em fazer a missão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que vencer o jogo, né? Então, assim como foi a primeira missão. Se a gente não conseguir as estrelas, tudo bem. O importante é a gente ganhar o jogo. Boa, boa. No contra-ataque. Deixa assim, deixa assim. Homem é homem. Boa. Deixa ele passar, não. Olha o corte lá, meu pivô. Screen. Boa, meu pivô. Boa, meu pivô. And one. A sexta é a pauta e a assistência pra nós. Dave. Que bolinha, Dave. Bonito de ver. Bora, Wells. Isso, garoto. Bora, Tombo. Vamos, Tombo. Vamos, Tombo. No contra-ataque, Tombo. Bonito. Vamos acelerar pra cima deles. Olha a screen. Saída da screen. Boa defesa. Oh, 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 oh. Não. Meu Deus. Meu Deus. Que jogada de gênio. Que jogada de gênio. Calma. Segurou. Abre os braços. Deixa ele passar. Boa defesa. Boa defesa. Três segundos lá. Boa defesa. Boa defesa. Boa, 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 boa bandeja. Chegada à frente. A gente vai tentar dar assistência, mas precisa vencer o jogo. Beleza. Vai forçar o arremesso. Vamos só marcar esse arremesso? Não. Aí demorou o Wells. Aí pediu. Aí pediu o Wells. Aí, porra, o cara tá girando. Sem completa opção de jogo. Ele vai chutar essa bola desesperada. E tu permitiu. Olha aí esse duplo screen, mano. Tem alguém muito sozinho. Ah, cara, que isso, cara. Olha a bola que esse maluco acertou, cara. Calma. Boa, Wells. Bonito. Finalmente, ele acertou uma de três. Minha nossa senhora. O impossível aconteceu. Aproveita essa dunk, porque não é todo dia. Não é todo dia. Bora, meu pivô. Bora, meu pivô. A quarta assistência. Tá bom. Quarta assistência tá bom já, né? Duas estrelas. Precisamos vencer o jogo. Concentra, time. Meu amigo, esse maluco não vai errar contra o Wells. Ele não vai errar contra o Wells. Vamos lá. Último quarto, hein, rapaziada. Chegou a hora de brilhar. Boa defesa. Boa defesa em cima do Chu. Ele vai queimar toda a posse, cara. Pega esse rebote. Bonito. Boa bandeja. Aproveitando que tava no um contra um. Vai girando. Mais ou mais um. Bola de três. Três pontos. Vamos. Mano. Que boa vantagem, hein? Vamos manter. Tô marcando pivô aqui agora, hein? Esquisito essa defesa. Hum, olha lá. Ele vai chamar do low post. Ferrou. Ferrou. Vamos girar a faca. Vamos girar. Cavou. Cavou a palma. Do green light. Boa. Bonito. Caio as duas. Vamos girar. Calma, tombo. Enlouqueceu. Boa, meu pivô. Rebote a pé vivo. Acabou, né? Acabou. Calma. Não caiu, não caiu. Não caiu, não caiu mais dois pontinhos, mas tá bom. Treze pontos, dois rebotes, quatro assistências. Vai acabar com vitória do Panthers. Pegamos duas estrelas pelo menos. Boa, cara. Boa, cara. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, para mais um jogo da nossa carreira, que dessa vez não é da Copinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O nosso Orlando Magic está cinco vitórias, nove derrotas. O Orlando Magic está embalado, hein. Duas vitórias seguidas do Orlando Magic, tá? Duas vitórias seguidas do Orlando Magic. Vamos lá. Jogou hoje contra o Kevin Durant Simples assim Lembrando que nós estamos sem o KCB Machucado Sem o banqueiro Machucado E sem o Movagner Também machucado Então dois jogadores titulares E o Movagner eu acho que é o sexto homem, né? Ou o sétimo homem, né? O jogador de rotação Então tá lá, ó Devin Booker, Damian Lee Ué, não vai jogar também o... O queridão lá, que eu esqueci o nome O Brad Debil Olha ele aí, ó Slingir Vou ter que botar nele o... Vou ter que botar o Isaac nele O pivô macho Opa Já mencioneu, já Já dá aquela moral Mas pra mim já Ó, tá vendo? Como é bom ficar nesse troca-troca Com... Grim Começa assim N1 Que bolinha, mano Que bolinha do Wagner Eu posso arriscar pedir essas bolinhas pra ele? Porque ele tem um bom passe, mano Ele tem um bom passe Então periga Periga essas bolinhas entrarem O quê? Bom, a defesa agora tá montada Ai, não Isaac não passa por fora, Isaac Que é o Kevin Durant, Isaac Não tem por que tu tentar passar lá por dentro, cara O que é isso? O novo bom O novo bom, radical Que bonita, Daniel Radical Que bonita, Daniel Radical Cara, tá marcando bem a saída da screen, Isaac Que canelha, Isaac Cara, todas as jogadas são pro Durant, mano Bizarro, mano Os outros caras nem tocam na bola Olha isso, cara Tem como, né? Mas é o quê? Orar Orar pra Jesus Cristo Ajudar O que é isso? O que é isso? Cara, a gente tá competindo, cara Já tô feliz Sem dois titulares Três titulares praticamente, né? Dois titulares e um sexto homem, né? A gente tá competindo com o Fênix, pô Do Durant Que tá completo São novos tempos, senhoras e senhores Bora, vai, Daniel O quê? Radical Faz a análise Faz a análise Aí que eu fico todo Que é isso? O novo bom O novo bom Orlando Magic Ai, ai, ai A culpa é minha? Ainda sou o culpado? Pode dar Boa Sou, né? Nesse caso Vambora, vambora Ah, ele saiu do chão Eu não tenho que pegar ele, não Que? Que isso, irmão Olha a jogada que ele ia fazendo de gênio Que isso, mano Aí, mano O Endel Carter Pelo amor de... Cara, esse cara tem que sair da rotação, mano Não é possível, mano Ele é muito idiota, cara Todo respeito aí Caso ele esteja no chat aí Aos familiares dele também Pô, não tem como Green Vamos Média distância A defesa A defesa fez um impacto Right there Definitivamente Ele ficou incompreensível Com ele A gente E aí Crê live, gente Que bonito, gente Que bonito, gente Vou manter isso aí, hein Não Meu Deus Eu achei que ele ia pro corner, pô Eu achei que ele fosse pro corner, pô Nossa Ai, Isaac Tá muito longe, Isaac Meu Deus Meu Deus É isso que eu queria fazer É isso que eu queria fazer Desde sempre Nessa build, mano Olha que bonito, Daniel Olha as escolinhas de pivô O novo bom Choque, porra Tá em choque, Duran É o novo Orlando Magic, cara Aliás, dinastia do Mickey Acaba, pelo amor de Deus Acaba Olha o Magic girando bola Olha o novo Orlando Magic, ó Acho que é o primeiro jogo Que a gente faz mais 120 pontos Olha o Orlando Magic, ó Olha o Orlando Magic, ó Olha o Charlotte 120 a 98 No Cleveland Não tem mais jogo Na National Basketball Association, gente Não tem mais bobo, não Vai acabar o jogo Não, vai acabar o jogo Não vou fazer mais Podia jogar bola na mão de alguém Pra não saber se tá novo? Podia Mas não fiz isso Ai, que beleza Rapaziada Que bonito, que jogo bonito 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 Legenda Adriana Zanotto